Música Alguém escorregou? Valeu, reportes! Vamos juntos! Alguém escorregou o prazo! Mas se maluco, eu dou desconto! Deixa eu até ver de novo aqui, mano! Que nem um garotinho! Aí! Ontem! Moleque no sinal de cimento! Errando a porra toda, as bolinhas todas! Chegou as bolinhas todas no sinal ontem! Eu já voltando pra casa, ontem foi um dia estressante, inclusive! Aí! Eu ando com essa mania agora de dar dinheiro pra caralho pros outros no sinal! Aí eu abri a carteira e tinha uma nota de 50! Então eu falei, olha só! Se eu te der 50 conto, tu vai pra casa? Ele, porra! Vou! 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 Eu dei 50 conto pra ele! Agora, se ele foi pra casa, eu já não sei! Mano, eu não ia dar dinheiro pra ele não! Ele errou a porra das bolinhas tudo, velho! Eu ia dar dois conto! Eu ia dar dois conto! Aí ele falou, porra! Tá frio! Aí eu errei as bolinhas! Mano, me deu a pena daquele moleque, velho! Me deu uma... Chat me deu a pena daquele moleque! Olha que pequenininho, velho! As bolinhas de tênis fodidas! Aí eu falei, bote! Dá 50 conto? Mas tu vai pra casa! Ele, porra! Vou pra casa agora! Vou pra casa agora! Aí eu fui e deu uns 50 reais pra ele, mané! Acho que eu nunca dei tanto dinheiro pra alguém no sinal, assim! Ah, tava lá na carteira! Paga as paradas tudo com o cartão mesmo! Foi troco do... Serralheiro! Eu peguei o serralheiro lá pra botar os bagulho da Kombi lá com... Dinheiro! E o cara me deu 50 de troco! Aí esse maluco eu dou 10zão! Aí! 10zão, ó! Maluca é brabo! Malabaraísta! Malabareiro! Malabareiro! Olha lá! Porra! 10zão! Esse é 10zão! Ela tá usando uma tampa de panela! Caralho, moleque! Esse é lá no Rio! Sabe por que que eu sei que é no Rio? Fala pra mim! Olha só essa placa! Fiscalização eletrônica de... Velocidade! De 6 às 22 da noite! Ainda a outra aqui tem... Fiscalização eletrônica de avanço de sinal! De 6 às 22! Sabe por que isso? Depois das... Depois das... Depois das... Das 10 horas da noite... Você pode avançar sinal vermelho e andar rápido no Rio de Janeiro! Por causa de assalto! Se você parar no sinal no Rio de Janeiro depois das 10, tu é assaltado! Fato! Eles não vão botar, né? Avança o sinal senão tu vai ser assaltado! Não! Eles não vão fazer isso! Mas é... É pra isso! É pra isso! É a mesma coisa aqui ó! Fiscalização eletrônica de velocidade das 6 às 22 da noite! Tá ligado, chefe? Atua ó! Passa o... O louco aí! Por isso que eu dirijo rápido, mané! No Rio de Janeiro você tem que ser rápido! Você tem que ser rápido, meu parceiro! Tá ligado? Tu tem que ser ninja! Vai mais ou menos! Bora, Berk! Vai, vai! Vou devagar, hein! Vai devagar! Vai! Boa, garoa! Caralho! Tá de sacanagem! Que a bicicleta... Mentira, mané! Alguém escorregou! Não! Para, para, para! 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 Vai! Boa, garoa! Mano, ele tá a 70 por hora! Solta! Ele é que tá a 70, mano! Caralho! 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 O moleque é louco! Eita porra! Vixe é doido, velho! Como é que... 70, mano! Vai, vai! Vai, vai! Ô, bota esse moleque na Olimpíada, mané! A porra dos cortes! Não, para! Para, para! Para mim tava na descida! Não, não! Calma aí! Vamos comprar... Não! Eu quero a bicicleta desse moleque pra amanhã! Ai! 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 Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Tá gravado! Caralho! Caraca, doido! Mano! Botei 80! 80! 80 não dá não! É 70 mesmo! Mano! Tá gravado aí! Mano! Como é que ele consegue botar 80 numa bicicleta? Rapaz! Tá regando ainda uma prucha de bodyboard, mano! Ele tá carregando ainda uma prucha de bodyboard! Bodyboard! Ai! Ele tá segurando na moto! Eu só... Eu sou muito inocente! Não, chat! Ele não tava segurando na moto! Ele tava carregando uma prucha de bodyboard aqui, velho! Olha só! Ele vem do lado! Alguém reescorregou o Prime! O Prime com a prucha, chat! Ele tá segurando uma prucha, morada! Ah, sei lá! A gente acredita no que a gente quer, chat! É só um beijinho só! Leva lá no day que eu nem conserta! Eu tenho certeza que eu tenho tudo isso no meu GoPro! Então vocês podem usar isso para sua insurância! Olha o perigo! Meu Deus! Na frente do caminhão eu me jogo! Olha o que a dona fez na frente da carreta! Misericórdia! Não sei se vai dar pra ver! Esse farol aí! Tá iluminando o que? Esse farol dessa moto aí! Mas... Ela... Caralho, mano! Esse cara tá dirigindo tendo! Passou... Tirando um fino na carreta! Não foi nem a carreta que tirou um fino nela! Eita! Tá doido é, meu irmão! Aí sim! E aí tio! Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema, meu irmão? Eu tô filmando, rapá! Tomara que não dê caralho aqui! Olha isso, cara! Tomara que não dê caralho aqui! Tomara que não dê caralho aqui! É o famoso carro com a escada em cima! Esse aí é o carro com a escada dentro! Pra derrubar logo todo mundo! Matar o geral logo! O que é isso, cara? Cara! Eu tô dizendo, cara! Aí, ó! Descendo a ladeira! E os terceiros tão descendo a ladeira! De coisa linda aqui! Que coisa boa! Caralho! Só pegou... Só deu uma chamuscadinha só! Só... Só pegou a rodinha só! Só deu uma mantorotada na rodinha! Ó! Só deu... Só arranhou a caixinha ali só! Só arranhou a caixinha! Não é não, chefe? O Renegade tá parado ali! O Renegade não sobe! O Renegade, ó! Parou ali! Parou! Não sobe mais! Chama o guicho pro Renegade que ele não sobe mais! Ai, caralho! Gabriel! Bateu aqui! Bateu, Gabriel! Ó! Caiu ali, ó! Caiu ali, ó! Caiu o saquinho aí, ó! Caiu o saquinho de fralda! Traduzando! Vambora! Aquele up! De respeito! Branco! Vambora! 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 Passou o up! Vambora! 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 A janela! Música! A máscara, a máscara, a máscara, a máscara, coloca a máscara, privilégio, a máscara pode ajudar a nós, né, bota a máscara aí, bota a máscara, a máscara, a máscara, a máscara, alguém escorreu, o cara fingindo que é a polícia, bota a máscara, bota a máscara não lenda, bota a máscara ou volta aqui eu lenda, bota a máscara, bota a máscara, bota a máscara, prevenir, não lenda eu voltar. Começando mais um videozão, família desse vídeo, logo no começo do vídeo, tá bom, fecharam aqui, fecharam ele, fecharam ele, fecharam ele, porra aí ó. no começo do vídeo tá bom deixar ele só logo no começo do vídeo eu vou pedir para você deixar o like e compartilhar mano que eu acho que nesse vídeo ou eu vou ser preso ou a moto vai para o pátio eu falei para um amigo meu quando eu bater esse 10 mil inscritos ele podia falar algum desafio que eu ia cumprir ele falou que ele desafiado vai entrar de xj só o cano dentro do mercado então nós vai estar indo agora mano ai mano tô tremendo o que que eu tô fazendo da minha vida mano vai entrar aqui bem de boinha família o mano esse cara não fez isso foda-se família vamos entrar o drive-thru do girafas é aí onde que é o drive-thru tem drive-thru não não pode entrar aqui ó tá então eu vou descer então família ele ficou com atendente ficou sem entender nada mano eu vou descer já que não pode entrar eu vou sair ó sair é por aqui ó eu acho vamos o que eu tenho aqui ó eita porra não virou família nossa tem logo segurança Oi cara quem comprou uma mensagem negue na moral eu te amo tua pica a a tenho certeza é isso que tem um cara que me demitiu vai me ligar amanhã para voltar comenta em inglês também qualquer coisa pode me marcar Vá com o Robertinho. Mano. Que beonça porra aí, velho. Deixa eu ver se esse cara tava lá antes. Tem daívitro não? Não pode? Ah, tá. Então eu vou descer, então. Família. Eu vou descer, já que não pode entrar, eu vou sair, ó. A saída é por aqui, ó. Eu acho, vamo. Eita porra, não virou, família. Nossa, tem logo segurança. Oi, calma. É? Não é roubado, não. Não é roubado, não. Eu sou a Rei, relaxa. Eu sou o Andrew, eu estudei com você, caralho. Calma aí, irmão. Eu não vou roubar, não, parça. Eu sou o Andrew, eu estudei com você. Eu sou o Andrew, eu estudei com você. Não tem mal consigo, não, sabe? Oi, pão. Eu estudei com você, eu estudei com você, o Daniel Galvão, ali, ó. Relaxa, não é roubada, não, irmão. Foi mal, foi mal. Deu ruim, família. Caralho, segundo a família, mano. Deixa eu sair logo daqui, família. A porra, eu achei que eu ia tomar um tiro, família. Da porra, mano. Achei que eu ia tomar um tiro agora, mano. Achei que eu ia tomar um tiro. Da porra, família. Eu achei que ia tomar um tiro. Mano, se é combinado ou não, eu já não sei. Só sei que foi engraçado. Tiro, mano. Não, ninguém dá tiro assim, mano. Vai dar um tiro nos outros assim, porra. Peguei isso, chat. Eita porra, tinha louco polícia ali, mano. Ainda bem que estudou comigo, família. Senão eu tinha tomado um tiro, mano. Num papo, família. Eu ia tomar um tiro agora se não tivesse estudado comigo, mano. Valeu, patrão quebrado. Eita porra. Abre aí pra nós, abre aí pra nós, senhor. Você é louco, família? Caralho, mané. Nem foder, não posso sair de mão. Ah, mas tu é louco, mano. A irmã tá fraquíssima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Olha o dogg!